Fala galera do canal, chegando da rua, bora ver o resultado da S10, tá lavada né, olha aí, zerada, quem chegou agora aqui é Belivode, hoje é sábado, temos renegade S10, busy bróis, vídeos diários do nosso dia a dia, pra gente relembrar daqui a 5 anos, vídeo de praia, de oficina, de trânsito, de lava jato, de dunas, motovlog, curiosidades, onde vamos, onde estamos, só não tem o pretinho do pneu, tava fechado lá, só não vai ter o pretinho, tu vai tirar aqui? Vai passar massa aqui? Ah, não trouxe não né, a flanela? Estopo, mano. Tu puliu? O meu estopo aí. Acho que tu puliu? Não, não, tá pra pulir, não. É a bucha com a massa, mas do mesmo jeito. Tem uma coisa, quando ele vem, quando ele aparece, ele é zeloso, viu? O homem tem energia. Ah, só no outro mês agora que ele volta. Ele prefere fazer, ele tá pintando um motor de moto, né, balança, com spray, tá ganhando cento e tanto só numa moto, né? Aí, pra vir aqui ganhar metade, um carro trinta, quarenta reais e a metade ainda. Não, moto é quatrocento. Ó. Pois é, você vai ganhar sozinho, fácil, né? Três motos, seis cedo. Pra ganhar trinta reais aqui com o cliente chorando, ali é trinta, ali não sei o que. É estúpido. Aquela bucha que tá lá, nova, é melhor. Se não é de rússia não, Carvalho. É só bater aqui, macho. Bate no plato. Passar um pretinho aí também no plato. O banco do Renegade tá acabando. Deus me livre de adesivo, velho. Entrenca com o movimento. Bem aqui, ó. Saiu já, mas... Se quiser passar, foi lá no mato que eu fui mostrar mais tudo. Olha o trabalho de garçado aqui. Lá no mato que eu fui mostrar mais tudo. Tá mesmo. Tá todinha. Tiro cromado, ó. Tiro cromado. Tiro cromado, ó. Vamos lá,切ro cromado, ó. Tiro, ó. Tiro, ó. Tiro, ó. Tiro, ó. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Abacate é bom. Vontade de andar de bróis hoje. Eu acho que não andei ontem, andei, andei. Saiu a vitamina? O Hélio tu quer? Dá aí um copão com o Hélio aí. Deixa, deixa o copo, deixa o copo, deixa o copo. Bora? Já, já, né? Tá viajando? Hã? Cadê o velho? Ele pega o abacate ali. Ela fazê, ela grita. Essa aqui tá com uns três meses que eu lavei. Tá com um mês que eu canto lavar e ainda tá sujo. 10 milímetros de adesivo. Quem tiver essas políticas que bote a bandeira no pau, no braço, no ombro. Cola os seus adesivos na testa. Tô foda de giz em tudo. Já? Pega lá, mano. Só o óleo já larga, ó. Tô certeza se ele tá quase diz aqui, ó. Tô certeza se ele tá quase diz aqui, ó. De noite. Brois, Renegade ou S10? Tô em dúvida. Renegade tá na reserva. Aqui tá um quarto de tanque. Vai ser nela. Se ele limpar ainda o Renegade, né? Aí pode ser. Eu coloco uns 30 reais lá. Eu não lavei elas duas porque tava entupida a pistola do óleo. Mas só ele chegar, eu acho que ele não fez nada. Ele chegou e a bicha se abriu logo. No estante funcionou. Aí. Eu tô conversando. Espelhando. Zero, viu? Linda. Vou passar o pretinho aqui. Tomara que ele lave o meu e limpa aquele banco. E o Renegade que fique pretão, brilhoso, espelhado, né? Do jeito que a gente já conhece. Agora vai ver essa vitamina. Agora vai sair. Agora vai sair. Cade, é bacace? É bacace, bacace. É bacace. Tem banano, não quer? É, vai. É que não tem mais dinheiro de novo. Aqui, pô, 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 vamos dar dois de leite, hein? Só compramos um. Tem leite, hein? Tem. Só meio, coca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô pronto, né? Tô pronto, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, casa E aí, casa Bora xarope, baralhinho xarope Tá com fone de ouvido Vai velho, tu dá voz Vai velho, tu oi Bora Ó o banco, ó, todo branco, tu deixou aí Tem que passar uma pano molhado, é aquele branquinho lá, mano Ele disse que vai, ó Vamos, ô, beleza É isso aí, galera, vídeo todo dia 11, 18, 23 horas Próximo vídeo, o banho do Renegade novamente E como eu disse, nas próximas semanas Se eu ficar sem conteúdo, sem viagens, né Terra do doutor, morada nova, limoeiro Se eu ficar, vou botar cartilha de freio Não tá fazendo mais barulho Procurar o barulho d'água E botar a máscara de volta Valeu, fiquem com Deus Tchau, tchau, fui